A partir de hoje, uma ação conjunta da Agência Nacional do Petróleo e da Secretaria Nacional do Consumidor vai fiscalizar as distribuidoras de combustíveis. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco! Olá, Mara! Bom dia pra você e bom dia a todos. Além dos postos, começa hoje a fiscalização de 250 distribuidoras em todo o país. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor com o apoio da Agência Nacional do Petróleo. O objetivo é saber se o valor de compra cobrado na revenda dos postos segue a redução de ICMS prevista em lei em vigor desde o dia 23 de junho. De acordo com a regra, os estados devem praticar uma alíquota de ICMS limitada a 18%, já que os combustíveis foram considerados itens essenciais. E o cidadão também pode ajudar. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu um canal na internet para que os cidadãos possam denunciar os postos que não estão cumprindo essas regras. O site denuncia-combustível.omj.gov.br. No canal, o consumidor pode dar informações sobre os postos e até mesmo enviar fotos. Quanto aos postos, lembrando que um decreto federal obriga esses estabelecimentos a publicarem de forma clara e visível o preço atual dos combustíveis e também o preço praticado lá no dia 22 de junho, antes da entrada em vigor dessa lei de redução dos impostos. Nós vamos ver na reportagem como foi a fiscalização feita ontem junto aos postos para saber se eles estavam, estão cumprindo aí essa determinação. Os agentes estão conferindo se os postos de combustíveis cumprem o decreto que determina a divulgação dos preços cobrados em 22 de junho e os de agora. A queda no preço veio com a redução do ICMS determinada em lei. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, quer garantir transparência aos clientes dos postos de combustíveis. Os fiscais verificam se a redução do ICMS está sendo repassada e se o preço antigo é informado de forma visível. Saber o quanto que diminuiu, né? E quanto era alto o valor que a gente pagava. Tudo aquilo que puder nos informar, né? A gente saber o que está acontecendo é válido. Um canal de denúncias foi aberto pelo Ministério da Justiça e o formulário pode ser acessado pela internet no link denuncia.combustível.mj.gov.br. As 250 distribuidoras no país também estão na mira do governo para garantir que o valor cobrado na revenda já esteja menor e possibilite que os postos repassem ao preço final. O descumprimento do Decreto 11.121 configura ofensa aos direitos básicos dos consumidores, como a transparência e a informação clara e adequada, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e as sanções nele previstas, que vão desde a aplicação de multa pecuniária até a interdição do estabelecimento. Estamos aqui com o PROCON, a Agência Nacional de Petróleo, já está aqui visitando e viu que nós estamos aí cumprindo e essa é a recomendação que nós estamos pedindo a todos os postos em todo nível nacional. O decreto complementa o Código de Defesa do Consumidor. Caso o estabelecimento não cumpra a determinação, pode ter que pagar multa de até 13 milhões de reais. Tem que ter uma placa informativa, essa placa tem que ser legível, preenchida de forma correta e de forma que o consumidor tenha acesso a ela.